O Volkswagen Jetta GLI chega importado do México com a mesma mecânica que o Golf GTI, ou seja, motor de 230 cavalos, embreagem do tipo DSG, de dupla embreagem, que é considerado o estado da arte entre as automáticas e suspensão traseira independente do tipo 4Li. Chama a atenção desse Jetta GLI o seu preço. É que geralmente o sedã custa mais do que o hatch. Nesse caso, a Volkswagen se mancou e foi o contrário. Enquanto o Golf GTI começa de 151 mil reais, o GLI em versão única, completo, tendo apenas o teto solar como opcional, chega por 145 mil. É o mais rápido sedã da Volkswagen no Brasil e vai de 0 a 100 por hora em 6,8 segundos. O acabamento interno é quase o de um carro premium, entre outras, couro com costura em vermelho e pedaleira em alumínio. É um puro esportivo disfarçado de sedã. Acelera e freia como um capeta e faz curva como um kart. O Jetta GLI não é um carro para quem não seja um apaixonado pelo automóvel. O Jetta GLI. O Jetta GLI.